Sobre, infelizmente, mais uma vez a violência no trânsito Um jovem morreu após bater a moto na traseira de um carro Isso foi em Várzea Grande Alô, Várzea Grande, vem comigo aqui Me dá um carinho dessa audiência Com um impacto Esse motociclista sofreu fraturas na cabeça e no tórax A nossa repórter Angélica Gomes esteve lá No olho do furacão E vai trazer todos os detalhes para você ligado na tela do Cadeia Angélica é com você E no momento do acidente fatal, o fluxo aqui na estrada da Praia Grande No bairro 7 de Maio estava intenso de acordo com as testemunhas A vítima seguia no sentido a rodovia dos imigrantes Assim como a condutora do veículo Quando ela sentiu o impacto da motocicleta na traseira do carro Ele morava comigo Eu morava lá em Barra do Bulgri, junto com a mãe dele Ele veio passar uns dias comigo aqui Para trabalhar aqui Para ajudar a mãe Ajudar o dia a dia dele Ele era um ótimo guri Uma ótima pessoa Não me dava trabalho, graças a Deus Até me aconselhava, me orientava na minha vida Mas infelizmente Deus tirou ele agora Agora é seguir sozinho e esperar o que a mãe dele Porque ele é filho único meu e dela Mas passou a tarde agora junto E ainda chamei ele para ajudar eu a fazer um negócio Ele foi, me ajudou E aí falou, eu falei, você vai aonde? Ele falou, eu vou ali na casa do amigo meu e já volto Eu falei, então tá bom Aí a hora que aconteceu o acidente Foi onde me ligaram Eu falei, não, cara Eu não acredito que é meu filho E não era de andar correndo Mas ele era cuidadoso Diante dessa fatalidade A equipe dele é transfusionada A priori a gente chegando no local Verificamos que se tratava de uma colisão Entre uma motocicleta e um automóvel E pelo horário As circunstâncias, horário de pico Provavelmente o condutor da motocicleta Ainda vai ser analisado Essa circunstância Estaria realizando alguma ultrapassagem E estava um trânsito lento no momento E no qual provavelmente ele perdeu o controle Da sua motocicleta E acabou colidindo na traseira desse veículo E colidiu na traseira Na parte traseira esquerda E o corpo dele provavelmente Foi na parte central do veículo No qual ele não resistiu aos ferimentos graves Principalmente na região do cabeça E veio ao óbito A vítima foi identificada como Marcelo Vinícius da Silva Rocha De 25 anos de idade A equipe da Delegacia de Delitos De Trânsito está aqui no local Neste momento coletando informações Para iniciar as investigações E esclarecer a dinâmica de fato Deste acidente Se ele acabou derrapando E colidindo apenas o corpo no veículo Ou se ele colidiu o veículo no carro Visto que não há danos graves Na região ali do carro E também nem da motocicleta dele A condutora do carro Conforme a polícia Ela é uma enfermeira E no momento ali do acidente Ela tentou ali prestar os socorros A equipe do SAMU chegou rapidamente Mas infelizmente Devido às fraturas ocasionadas Na região da cabeça e do tórax da vítima Ele não resistiu aos ferimentos E morreu ainda no local O corpo dele está sendo encaminhado Para o Instituto Médico Legal Para os exames necessários As imagens são de João Paz Com apoio técnico de Luiz Carlos Angélica Gomes Para o Cadeia Neles Muito obrigado Angélica Agora nós temos que dizer a verdade Aqui Eu não vou tapar o sol com a peneira Não dá A vítima infelizmente Um jovem Marcelo Vinícius da Silva De 25 anos Olha aqui Infelizmente Mas Na maioria das vezes Ou 99,99999% das vezes Quem bate atrás É sinal total de desatenção Infelizmente É como Angélica disse Ah, mas será que havia Óleo na pista Será que houve Um derrapamento Será que houve Uma freada à busca É só a perícia Quem vai dizer Mas Na maioria das vezes Pena que esse rapaz Que era um garoto bom Como disse aí O seu padrasto O menino trabalhador E é isso que nós queremos hoje E que nós Pedimos tanto Diante dessa Juventude Enviesada Para o mundo do crime Tantos garotos bons Acabam morrendo Dessa maneira Por isso É aquilo que eu digo Quando você for pilotar For dirigir Dirija para você E para o outro Pilote para você E para o outro Porque um minuto De bobeira Um segundo Pode ser fatal